Quando o sol não pensa, morre na cabeça E saco de choro, para sempre é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar pelado Quero ver mexer futuro, para sempre é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar pelado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Seja morrendo, não vem balançar o futuro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Se te metió y no te dejes aqui atrás nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena Y ese fuego que quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacule duro, tu te quites ahora Que tu solo empieza, move la cabeza Y sacule duro, que habla locura Vendo bem a mi lado, quem va a ficar parado Que tu vende ser futuro, para saber uma locura Vendo bem a mi lado, quem va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno, doida, vem balançar, futuro Oi, 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 oi Tantando arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culo duro No te canse ahora, tu solo empieza Move la cabeza, danza el culo duro Go, 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 go Música 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 Música